Dia 15 de abril, a velocidade vai tomar conta da sua TV. Kart 2023, a partir das 2 da tarde, você confere a abertura do campeonato sergipano aqui na TV Atalaia e no nosso YouTube. TV Atalaia Record TV. Oferecimento, aluguéis de kart, agende seu horário. Alfa Kart, venha sentir essa emoção. Lojas Douglas Med, 4 lojas em Aracaju e uma em Lagarto. Salgadinhos e pipocas Pop Croc da Popular Alimentos. Autopeças Macedo, 4 lojas em Aracaju e uma em Lagarto. Uma parceria, Universal Soluções Automotivas. Ita Pneus, Mariano Salmeron 865. Em Aracaju, falou pneu, falou Tadeu.